Olá meu povo, olha eu aqui de novo né, eu sou João Raimundo, estou aqui mais uma vez com você para gravar mais um vídeo aqui para você ver um pouco mais de Vitória de Santo Antônio nós estamos saindo aqui do bairro do Maués e vamos até o centro da cidade então gente, você que está chegando aí pela primeira vez, eu já quero deixar o meu abraço e te pedir que se inscreva no canal, que tenha a sua participação, se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações para tomar conhecimento dos novos vídeos quando a gente postar né, e também quero deixar meu abraço a toda a galera que já é inscrita a todos meus amigos que já estão comigo e pedir que você também dê o like aí, você que já é do canal, dá o like aí pra gente ajuda aí porque seu like é muito importante estamos passando aqui ao lado da igreja São Vicente de Paulo vamos pegar aqui por trás, passar aqui na frente do Mercadinho aqui e seguir para o centro de Vitória de Santo Antônio já vem um rapaz aqui, eu vou ver o que ele vai fazer ali já vem o que ele faz aqui gente é só ir pra frente um pouquinho que eu passo deixa eu pegar por aqui gente, que o comando é meio ruim de serviço vou pegar aqui pelo outro lado, aqui por dentro do da vila aqui dou a volta, sai do outro lado e você vai vendo mais de Vitória né, Nessi? eu estou aqui com o Silene Lima, avózinha de dois gente estou, está quebrada mais mesmo está quebrada fia? estou sim mas cumprimento o pessoal do canal, veja aqui pois gente gente, ela está dodói, ela pegou uma gripe muito forte e ainda não está recuperada não mas está aqui do meu lado, não é Silene? é a ruazinha meio apertada a mulher passando aqui do lado e a gente vai que vai obrigado dona moça tirou um fino aqui e vamos embora estamos aqui no bairro do Maués vamos embora quero deixar aqui meu abraço para Regivan em Lisboa, Portugal e para Regivaldo lá no Mato Grosso Guiabá, Mato Grosso gente, está meio tumultuado aqui acho que eu vou ter que... não, acho que dá para fluir agora o pessoal está vindo ali, né? isso aqui eu estou em frente ao colégio Assis-Chateaubriand quem já morou aqui pelo Maués conhece aqui o colégio Assis-Chateaubriand rapaz está vindo ali, eu já estou aqui vamos embora do lado do colégio tem também a subestação da Chete aqui do nosso lado direito e em frente a gente vai pela Avenida D. João Costa gente, eu estou falando Maués mas na verdade o bairro aqui mudou de nome é São Vicente de Paulo aqui o colégio escola municipal professor José Joaquim da Silva muito conhecido como colégio comercial não dá para entender por que comercial, né? eu sei que há tempos atrás ele ensinava assim técnico em contabilidade você lembra, sim? eu lembro não lembra não? você quer dar uma novinha, né? não aqui do nosso lado direito gente, colégio escola João Cleófas João Cleófas estamos subindo aqui agora a gente vai descendo aqui na Avenida D. João Costa a praça aqui do lado está tremendo um pouquinho não é porque é calçamento pedra mesmo aqui é o campo de lazer da AABB associação é o clube de lazer associação Atlântica Banco do Brasil e a gente vai vamos descendo já vai deixando seu like se você está gostando até aqui deixa o like no vídeo manda o dedão aí que é de graça quero deixar meu abraço aqui para Robson na Rota do Sol canal Robson na Rota do Sol e para Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste meu abraço a vocês aí esses dois canais são canais excelentes e em especial ao canal Vozinha de Dois esse é de Vitória de Santo Antão também gente tem muito para você ver visita o canal Vozinha de Dois também que é sensacional é aqui da cidade nós estamos chegando próximo ao cemitério aqui já é bairro do Livramento olha aí agora vai parar o catabine assim vai e vamos para o asfalto a entrada aqui foi modificada gente aqui é o acesso para Natuba foi modificada aqui o prefeito foi acesso para mais atrás e aí é só sair passamos pelo cemitério vamos chegar no hospital Santa Maria e você vai conhecendo Vitória de Santo Antão você que é de fora vai conhecendo quem está longe é daqui mata aquela saudade né gente que bate no coração da terrinha daquela vontade de voltar para a terrinha aqui do nosso lado direito hospital Santa Maria centro hospitalar Santa Maria assim como eu estava falando quem está longe bate aquela saudade de vir para a terrinha da gente né vem-se embora para cá dar uma voltinha mas é assim mesmo né gente é assim mesmo um dia você vem visitar ou talvez vem de vez deixa Deus trabalhar não é isso e você que é daqui de Vitória de Santo Antão que muitas vezes não conhece bem a cidade você passeia em Vitória de Santo Antão no canal Veja Aqui e no canal Vozinha de Dois você conhece toda a cidade através desses dois canais e muitas outras coisas também gente nós estamos sempre fazendo o melhor para você né é ou não é Selene é você está caladinha aí fala com o povo também que você é daqui e a pracinha Padre Félix Barreto ficou bonita assim ficou até o dia que ficou olha aí gente a praça Padre Félix Barreto conhecida como Praça do Livramento o Chafarinho está ali jogando água e a gente vai passando aqui ao lado da praça deixa aí de quanto lado para você ter uma ideia mais ou menos como é pronto aqui gente nossa na direita a praça você já viu de frente ali aí na frente você já conhece a Praça do Anjo aqui ó Igreja Universal do Reino de Deus o prefeito falou que vai modificar aqui também gente essa praça aqui praça 3 de Agosto do lado esquerdo ela tinha uma passagem aqui no meio mas o prefeito já interditou deixa eu mostrar pra vocês aqui aqui na nossa esquerda aqui ó tá interditado você tá vendo o gelo baiano ali depois do carro e ao que se fala como diz de Tarimboca Miúda ele nessa via daqui do meio ele vai construir os quiosques que eram lá da praça Padre Félix Barreto aí vai ficar aí os quiosques e os acessos agora vai ser somente aqui pela esquerda aqui embaixo e lá em cima onde a gente passou aqui do nosso lado direito é um consultório né e chegamos no centro de Vitória de Santo Antão vindo do Maués com a minha neta cheia de milho ali de lado gente eu tive que parar pra isso só pra aqui ó ó parei pra ela comprar milho gente mas vamos embora né estamos aqui no centro de Vitória chegando aqui na Avenida Mariana Mar essa aqui é a rua primitiva de Miranda e a gente vai até ali na frente na Avenida Mariana Malha chegamos aqui na Avenida Mariana Malha você já conhece essa avenida e por aqui a gente vai encerrando o vídeo eu peço a você que está chegando pela primeira vez se inscreve aí no canal gente dá aquela força ativa o sininho de notificação e dá aquele like gente e por aqui eu vou ficando peço que Deus continue abençoando cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto